Oh, comprei o Peugeot e que carro legal, mano Tem banco de cores certa no retrovisor Apenas de miga e os farons de xenon Ar-condicionado e ar-concedor Fiz um bom negócio, paguei o valor da pia Entreguei meu carro de entrada por daí Tem meu copo lá e agora vou de Peugeot Primeiro rolê acendeu no painel Um monte de aviso vermelho e amarelo O ar ficou quente e fedendo a queimado Pensei que merece um tapo maçã, acho que vai pegar fogo Até o escritor e agora Leozinho você não vale nada Leozinho você não vale nada, não Agora como eu faço pro meu leão reviver Já fui vinte a piscina e nenhuma quer mexer Vou ver no endergar se é fácil de resolver Três vídeos de novo Pensando bem, vou vender do jeito que tá Botei na lixa e vê se pega um doido por lá Já foi sem mês de mensagem, nem chega lá Já sei o que vou fazer, vou trocar no centro, tem duas portas só com ar O cara não aceitou E agora Leozinho você não vale nada Leozinho você não vale nada, não Leozinho você não vale nada